Olá, bem-vindo ao quadro Poder Feminino. Para você que não me conhece, me chamo Vivian Pousa, estou aqui semanalmente fazendo uma leitura de baralho com a Pombagira Sete Saias e dando uma mentoria, ou seja, trazendo sempre uma mensagem dessa grande mulher que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. No vídeo de hoje, Sete Saias quer falar com você sobre o desapego. O ano começou, sempre quando o ano vira as pessoas têm muito mais esperanças, mas muita gente vira o ano com metas, com sonhos, até mesmo criando estratégias para melhorar, mas não são capazes de se desapegar do ano que passou. Por que isso é tão importante? Isso é extremamente importante porque o que passou, já passou. Você tem que fazer uma retrospectiva sim e analisar como foi o ano de 2021. Você sabe como ele foi, você sabe o que você teve dele. A pergunta é, como você deseja o ano de 2022? É de extrema importância, tá? Você pegar tudo aquilo que foi bom, que te fez crescer, que te fez evoluir, que te fez sorrir no seu inconsciente gravado e seguir o seu caminho, mas se desapegar por tudo aquilo que não deu certo, que não fluiu, que te fez entristecer, que te deixou infeliz, as perdas que você teve. Tudo isso você deve deixar para trás. Por quê? O que não deu o ano passado, com certeza vai dar esse ano. Se desapegue ao que passou. O que passou você não tem como voltar mais. Viva o momento agora. Viva ele com bravura, com vontade de crescer, com pensamentos positivos, para que esse ano que entrou seja um ano de glória para você. E essa questão do desprendimento, ela é extremamente importante. De se desprender de pessoas, que elas têm que se separar, mas têm essa dificuldade de soltar. Pessoas têm dificuldade de desapegar de coisas materiais que elas não necessitam mais. As pessoas têm necessidade de desapegar do sofrimento. Eu conheço pessoas que gostariam muito de mudar de casa, e seriam até muito mais felizes. Que dizem, eu não mudo daqui jamais. Eu sofri muito dentro dessa casa, para me abandonar a ela. Vocês têm noção da seriedade de uma frase como essa? A pessoa não se desapega da casa, porque passou momentos de infelicidade. Mas continua infeliz. E talvez a mudança de casa seria um novo horizonte para essa pessoa. Faça uma prática para aprender pouco a pouco a se desapegar em geral. Dá uma olhadinha no seu guarda-roupa, nos seus armários, e faça uma organização. Olha o que você realmente precisa, e se teste. Tira aquilo que você não necessita. Toda peça de roupa que temos no armário, que não foi usada nos últimos seis meses, você não necessita mais, porque ela não te fez falta. E por que não tirar, vender, doar, presentear alguém com isso? O Brasil tem tanta gente que necessita de ajuda. Pode ter certeza que o prazer que você vai ter vai ser tão maravilhoso. A gente tem que dar espaço ao novo. O ano novo chegou. Então é importante dar espaço a tudo de maravilhoso que tem nele para você. Ah, eu não sei que a situação está muito complicada e o Covid que fez gente. Muitas pessoas realmente tiveram dificuldade nos negócios, porque tiveram que fechar os seus negócios obrigatoriamente, mas mesmo assim não perca o ânimo. Aquilo que passou, passou. Foque naquilo que vai ser. A importância do desprendimento em todos os campos das nossas vidas é muito importante para a nossa evolução, que seja ela emocional ou material. Não é uma prática fácil, eu posso afirmar para vocês. Mas começa pelo material, que você vai ver que o seu emocional vai ter mais facilidade. Se desprenda, porque quando a gente desencarna, material a gente não leva, mas o sentimento com certeza. E tudo aquilo de lindo que você viveu, você vai levar de bagagem para outro planeta ou para outro mundo, para os astrais, e vai deixar de herança para os seus. Pense nisso. Eu quero que você se concentre. Peça licença ao seu mentor e à sua mentora para obter uma resposta aqui hoje. A maçã vai falar sobre o desprendimento material. O isqueiro vai falar sobre o desprendimento emocional. E o batom vai falar do desprendimento a pessoas que talvez você tenha que se desprender. Nós vamos começar pela maçã, o desprendimento material. Vamos ver como que isso está dentro de você. Realmente, muita dificuldade, tá? Essa pessoa que tirou a maçã, que fez essa escolha, de se desprender realmente ao material. Uma pessoa realmente fechada, trancada, que sente mal, às vezes, por não conseguir se desprender das coisas materiais. Mas ela não consegue. Eu diria que é algo espiritual, tá? É algo que você deve trabalhar para isso. Existe até terapia para isso. Eu não estou exagerando. É algo que deve ser trabalhado. Porque uma pessoa que não se desprende a coisas materiais, ela anda com a vida travada. Porque tudo tem energia. Então, se você tem coisas que você não necessita, não quer desprender, essas coisas perdem a funcionalidade delas. Se eu compro uma faca para cortar legumes, fruto, o que seja na minha cozinha, e nunca uso essa faca. Essa faca é uma energia infeliz, porque ela foi produzida para cortar e ela não corta. Então, passa essa faca para alguém que necessite de uma faca. Não é tolice o que eu estou falando para você. Tudo obtém energia. Qualquer material, tá? Então, aprenda a se desprender para você tirar esse sofrimento, essa angústia de dentro de você. De repente, você acha que é bobagem se desprender de coisas materiais. Mas eu vou fazer um desafio com você. Lute contra todas essas forças que te impedem para se desprender de algo, uma coisa que seja, que você não necessita nessa casa. E juro para você que o sentimento que você vai ter depois vai ser tão grandioso que você, pouco a pouco, vai conseguir criar esse hábito. É muito importante para a sua evolução. Agora, vamos dar início ao desprendimento a pessoas com batom de Dona Sete. Olha, aqui eu vejo uma pessoa com uma espiritualidade linda, tá? Uma pessoa com muita luz, uma pessoa muito alegre, uma pessoa de autoestima elevada, uma pessoa, assim... Sabe aquela pessoa que você adora estar do lado dela? Porque ela tá sempre contando uma piada, muito alegre, que tem problemas na vida, sim. Mas que não fica no vitimismo, reclamando da vida e sempre faz a curva com a elegância. Então, aqui saiu essa pessoa. E essa pessoa, sim, não tem dificuldade. Essa pessoa é uma pessoa que se tem uma melhor amiga, que ela ama demais, e essa amiga foi embora para o exterior, né? Tá lá feliz e bem. Ela fala, nossa, eu sinto tanta saudade dessa amiga, mas nós sabemos que ela foi embora para uma boa causa. Ela tá muito feliz. Eu fico muito feliz quando ela vem nos visitar. Essa aqui é a pessoa. Essa pessoa que escolheu a carta do desprendimento de pessoas, é uma pessoa zen, que domina, né? Muito bem essa questão do desprendimento. Ela sabe soltar as pessoas que saem da vida dela ou que devem sair da vida dela. Não tô dizendo que às vezes a gente não sofre. Sofre sim, tá? Como eu tô dizendo, se um ente querido, um parente, uma pessoa vai embora, muda de cidade, vai pra longe, a pessoa sente. Mas interiormente, ela tem a capacidade, essa grandeza espiritual de se desprender e assim libertar o outro também. Isso é maravilhoso. O isqueiro, nós vamos falar aqui do desprendimento emocional. O que é o desprendimento emocional? Aquela pessoa, tá? Que terminou um relacionamento, alguma coisa, mas que tem dificuldade de soltar aquilo que ocorreu no passado. E de fato, tá? Aqui eu vejo, tá? Uma pessoa com uma energia muito difícil, né? Tem realmente muita dificuldade de se libertar disso. Mas é uma pessoa que tem uma sorte muito grande espiritual que ela busca no espiritual a saída pra essa libertação. Então, ou seja, sofrendo por amor, um exemplo, né? Tá sofrendo muito por amor. Mas ela está ciente, no inconsciente, no consciente que acabou, talvez porque a pessoa deixou ela por causa de uma outra pessoa, se casou novamente. Ela sofre, mas ela tem a sorte, tá? De se libertar ao ponto de encontrar um novo alguém e ser feliz. Então, assim, realmente é uma energia forte, tá? A pessoa que fica realmente abalada, tá? Com algo sentimental. Mas ela faz a curva lindamente. E isso é muito bom, né? Porque doer, como eu disse, dói muito realmente. Essa questão do desprendimento. Mas o importante, o que você faz com isso? Doeu? Doeu. Doeu um mês, doeu dois meses, doeu três meses. Mas parou de doer. E a pessoa se libertou daquilo. É isso que é importante. Sofrer não é pecado, minha gente. A questão é, quanto tempo você quer permanecer nesse sofrimento? E essa pessoa, ela não sofre muito tempo. Pra você que realmente tem uma dificuldade enorme de se desprender a coisas, pessoas, as situações, pensa num pássaro, tá? Tem muita gente que tem um pássaro de estimação em casa numa gaiola. Você já observou a alegria desse pássaro quando você abre essa gaiola e deixa ele voar? É essa a sensação que você vai ter se você superar essa questão de ser muito apegado a coisas, situações e pessoas. Nós nascemos pra viver livremente e feliz. Pense nisso. Até a próxima semana.